Jesus está envolvendo alguém com o outro santo de glória de Deus Alguém está entendendo o que o mestre está falando aqui nessa noite? Deixa eu vou cuidar, deixa, deixa que eu faço Eu derrubo cadeia, deixa, deixa que eu faço Deixa, deixa que eu te abraço Eu derrubo as cadeias, eu te faço vencer Vencer, eu te faço vencer Eu derrubo a minha vida, Deus está no controle da tua vida Não desanima! Aleluia! Deus está aqui neste rosa As almas abatidas, hoje Jesus vencerá As almas feridas, Deus hoje vencerá Aleluia! Oh, Jesus! Tu és maravilhoso, Deus! Deus te ouça o Senhor! Deus te ouça o Senhor!